Antes de sua carreira de ator, Johnny Depp já era um guitarrista. Na década de 80 ele era membro da banda The Kids. Na década de 90 foi membro da banda P, com o vocalista do Butori Cyphers e o guitarrista dos Sexy Pistols. Depp participou de músicas com diversos artistas e bandas, alguns mais notáveis são Oasis, Iggy Pop, Aerosmith e Marilyn Menso. Ele tocou guitarra na trilha sonora dos filmes Chocolate, e era uma vez no México. Em 2012, Johnny Depp formou a super banda Hollywood Vampires com Alice Cooper e Joe Perry. Nas gravações das músicas e nas turnês da banda, diversos outros artistas fazem participações especiais. Apesar de ter músicas autorais, a banda faz covers de clássicos e de estrelas do rock que já morreram. O nome da banda deriva do clube de bebidas de celebridades, The Hollywood Vampires, formado por Cooper, no lendário Rainbow Bar na década de 70. A missão do clube era beber até que ninguém pudesse se levantar. Cooper fala mais sobre o clube em seu documentário.